Hoje é dia de estreia nos cinemas de todo o Brasil, filme Amanhecer da saga Crepúsculo, é? E a musa do Pânico virou pra gente a Bela do filme. E o Eduardo, o vampiro, tá bem parecido com a pessoa que eu conheço. Estreia hoje nos cinemas, o quarto filme da saga Crepúsculo. Em Amanhecer, Bela e Edward se casam e passam a lua de mel em uma ilha no Rio de Janeiro. Bela engravida e é aí que começa o problema. O motivo? Bom, não vamos estragar a surpresa. Bom, acho que eu não preciso nem falar quem serão os nossos protagonistas hoje aqui na transformação do TV Fama. Bom, pra encarar a Kristen Stewart, ou a Bela, chamamos a Bela Mamá Malufi. Tomate tá mais pra cereja. Tchau, tchau. Eu acho que ele ficou um pouquinho estressadinho. Eu amo mesmo a saga, eu assisto todas, assim. Dani também curte? Não, Dani não curte. Vai por obrigação. Vai tipo, por favor, vamos assistir comigo. Eu perguntei do Dani, porque eu acho que vocês devem se lembrar muito bem que ele invadiu o set de gravação desse filme aí que tá estreando hoje, né? Dessa filmagem, ele invadiu ali em Paraty, na ilha, né? Que eles vão passar a lua de mel. Para, você tá zoando, mano. Você filmou tudo? Você filmou? Você filmou? Você entrou e colocou o alho lá? Tudo lá, o alho tá lá. Eu não acredito em missão cumprida. Bom, e se a gente tem a Bela, temos que ter também quem? O Edward. Quem será o Edward? Não será o Dani. Desta vez, Dani, você ficou para escanteio. Venha o nosso coadjuvante do dia. Rafa Pessina, aê. Tudo bem? E aí, preparadíssimo? Preparado, né? Temos aqui uma especialista em toda a saga, né? Pra nos orientar sobre tudo isso. Eu não queria falar nada, não, mas nesse filme tem muita cena de sexo e beijo na boca. A gente... Opa! Como que é isso? Então vamos ter cena de beijo. Aguardem no final da matéria o beijo. Rafael Pessina e Mamá Maluf. Ou melhor... Edward e Bela. A maquiagem do personagem, da Bela, nas cenas desse filme é bem simples, então é mais uma correção de pele. Na verdade, a gente vai ter que até tirar um pouco da maquiagem que ela já está. O cabelo, na verdade, está bem próximo da cor do cabelo da mamá, então a gente só vai dar uma ondulada mesmo, mas nada de muito especial. Todo vampiro é meio pálido, né? Então a gente vai baixar aqui uns dois tons, três tons da pele dele mesmo e o cabelo está praticamente pronto já também. Só vai ajeitar fio a fio ali pra ficar... Um gelzinho. Exatamente, com spray de cabelo, pra ficar idêntico ao cabelo do Edward. Vamos começar com a Bela, vamos lá. A gente tem um vestidinho social, esporte, que pra ela é um figurino mais elaborado, pra ela estar sempre de calçadinhos e camisa, xadrez. E pro Edward a gente vai... Também é um social esportivo, uma camisa e uma calça de sarja. Tem clean tudo, né? Isso, com um figurino bem básico, assim, pra gente. Olha só, tá tudo muito lindo, as cenas estão sensacionais, mas vocês se lembram que no começo da matéria, eu falei que pra ficar completo, o que a gente precisava? Do beijo. Bem, e aí? Ela tá aprendendo bem no pânico, né, Rafa? Tá aprendendo muito no pânico. Rápida, mas como quem manda aqui na matéria sou eu, quem vai fazer a cena do beijo é a senhora... Beijo técnico, gente. No pânico não se dá muito beijo técnico? É a última e a primeira vez, não foi comprometedor, a minha. É, mas o Dani fez beijo técnico. Aliás, o Chupla, né, costumou fazer bastante beijo. Beijo sem ser técnico, inclusive. Vamos, vamos à cena do beijo. Pronto. 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 Pronto.